Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no RMAX. Hoje a gente está na Bahia, Salvador, na Praia do Forte, no lançamento do novo Ford Fusion 2017. Do carro nós vamos falar depois, quando a gente pegar esse carro para poder fazer um review mais longo, né? Para poder filmar com calma. Hoje eu quero falar para vocês de duas coisas. Do SYNC 3, que é a mais nova atualização do software da Ford, né? Que tem toda a central multimídia deles. Do Gear SYNC, que é o aplicativo da Ford com o relógio para que a gente possa interagir com algumas coisas. E Android Auto, que temos no rádio da Ford. O SYNC 3 foi totalmente modificado, tá? Tanto a parte estética como o de hardware, foi tudo melhorado, está mais fácil de usar. No caso do Fusion, além da parte de músicas e mapa, como a gente pode ver, ele divide em alguns pedaços para a gente. Ou seja, meu celular está pareado. No caso, o Spotify é funcionando. E aqui não vai funcionar porque eu estou sem internet. E o mapa. Climatização, ou seja, eu tenho a configuração do ar-condicionado, que não é o nosso caso, que a gente não vai usar. A parte de telefone, que eu consigo utilizar exatamente o que tem no meu telefone. Navegação, que é o mapa interno, o offline do aplicativo da Ford. Os aplicativos GearSync e o Spotify, que está desligado. E a configuração não só do rádio, como do carro, algumas coisas como luz ambiente, modo de manobrista para o cara dirigir com algumas restrições. O Android alto e por aí vai. Bom, o som dispensa com comentários, é um som premium da Sony. Já é padrão da Ford nos carros top de linha, no Focus e no Fusion já vem com essa linha. Apesar de estar renovado, muito mais bonito. Mas acho que a grande sacada agora da Ford é que a gente pode usar tanto o CarPlay como o Android alto. Eu como não gosto de iPhone, não tenho como testar a parte do CarPlay. Mas o Android alto, sim. Basta eu conectar por cabo, infelizmente é uma restrição Google, né? No meu celular. Aguardar um pouquinho. Já entrou, como você pode ver aqui no meu celular. E aí eles mostram algumas coisas. Como o meu WhatsApp, eu posso escutar o meu WhatsApp e responder por voz. O que eu tenho de compromissos hoje. O caminho que eu preciso fazer até algum local que estava previamente usando, que a gente estava mexendo. E minha previsão do tempo. Se eu pedir para o Google... Previsão do tempo. Faz 27 graus e céu ensolarado em Praia do Forte. Tanto o... Eu posso pedir previsão do tempo. Posso pedir para ligar para alguém. Fazer uma ligação para... Para que alguém atenda o telefone. Eu vou fazer a ligação e vou cancelar. Só para não completar, tá? Ligar para Fernanda Oi. Ligando para Fernanda Oi. Celular. Cancelei. Porque eu não vou fazer a ligação. Para não atrapalhar a Fefe que está com a Marcela. Né? Aí já mostra algumas ligações que a gente fez. Eu volto. Eu tenho o meu mapa. Então, ele está falando para mim que tem o Projeto Tamar a 1.4 km. É só pedir e ir para o Projeto Tamar. Ele vai calcular e me mandar. Parte de telefone. Aqui eu tenho algumas coisas que eu tenho. Que já foram usadas nessa parte. Música. No meu caso, Spotify. Com um som muito legal. Claro, você precisa de internet. Na maior parte dos casos para poder acessar todos os recursos, tá? Ah, acabei de usar. Não estou mais mexendo com o meu Android Auto. Eu... Retorno. Acabou. Já voltei e continuo escutando as minhas músicas. Mas eu estou porque o Android Auto, ele está conectado. Tá? Só que ele não está em uso. Eu resolvi voltar para o Sync. Então, eu posso ficar aqui. Utilizando todos os recursos. Por voz, como sempre. A gente vai fazer um vídeo depois, com calma. Dos novos recursos do Sync. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. O novo Sync da Ford está muito legal. Está bonito. Né? Não está mais aquela coisa arcaica, feia, que a gente tinha antigamente. Está bem renovado. Com bastante recursos. E com Android Auto e CarPlay. Eu já tenho usado o Android Auto e não estou conseguindo mais ficar sem. Isso para mim está fantástico. Tá? Um grande abraço para vocês. Obrigado. Até mais. E... Tchau, tchau.